Racismo, um tema não apenas presente no século XXI, mas está fortemente impregnado nos dias de hoje, desde a descoberta do Brasil. Trata-se de um ato que muitas vezes se refere a pessoas de etnia negra, ou seja, brasileiros, pois seus ancestrais foram tirados à força de seus lares para serem escravizados e passaram por situações humilhantes perante o europeu português, a qual se declarava descobridor do Brasil. Entretanto, apesar de conquistarmos o nosso espaço em sociedade, ainda existem diferentes tipos de preconceitos nos dias de hoje. Como vemos, o Brasil é um país com uma diversidade cultural altíssima, com um povo alegre e receptivo, porém isso não foi feito de forma harmoniosa. Nos últimos séculos, muitos irmãos e irmãs foram mortos, chicoteados, separados de suas famílias e forçados a passarem por situações desumanas. Foram chamados de crioulos, pretinhos, graxas de sapato e dentre vários outros nomes, sendo tratados como objetos, comprados, vendidos e machucados até não dar mais, ao ponto que se quebrasse, se não tivesse mais uso, era jogado na sarjeta. Passados muitos e muitos anos, uma representação tanto de preconceito racial quanto de segregação, sua ocupação das encostas dos morros, a qual se torna muito perigosa nos dias de hoje. Os morros habitantes expostos são os morros, por conta da dominância do tráfico, das milícias, do baixo saneamento básico e da má estruturação de suas residências. Eu sei como é se sentir diferente das pessoas que estão ao seu lado, pois eu sou preto, uma pessoa preta nessa sociedade, aluno de um colégio particular da Zona Sul do Rio de Janeiro e, como eu vejo, a maioria dos meus colegas são alunos brancos. Enquanto pessoas negras em maior número nas funções de limpeza, segurança e inspetoria. Porém, eu não deixo de cumprimentá-las, não deixo de falar com elas, pois merecem respeito. São pessoas que nem eu. Apenas cumprem as suas funções, mantêm um ambiente apto para outras pessoas estudarem. Eu fiz uma palestra em 2022, num colégio público da Gávea, ao qual minha mãe já trabalha lá há muitos anos. Fui para lá, muitas vezes, quando eu era pequeno, pois eu morava na Zona Norte do Rio de Janeiro. E, para facilitar a minha vida, o meu cotidiano, eu almoçava junto com a minha mãe. E, lá, as coisas se invertiam. Aqui, eu sou a minoria, no meu colégio particular. Porém, lá, os negros, os pretos, são a maioria. E os brancos, a minoria. De tempos em tempos, eu fui percebendo que, conforme fui amadurecendo como pessoa, e vendo o mundo de uma forma mais crítica, mais verdadeira, fui percebendo o seguinte, que ainda há muita coisa para ser resolvida. Mas, voltando à palestra, o assunto foi como é ser um aluno preto num colégio particular. Comecei falando que eu era bolsista. Na verdade, sou bolsista. Porque a minha mãe, Lucy Maradão, a qual está aqui hoje, possui esse direito de um dos seus integrantes da família, que sou eu, seu filho, a ter uma bolsa de estudo, a ter uma oportunidade de ter uma melhor condição de estudo. E eles estão aqui. Devido a essa questão, eu encontrava nas rodas de conversa de vários colegas a seguinte situação. Viajei para a Europa várias vezes. Viajei para a África. Eu falo mais de três línguas. Sou poliglota. Para vocês verem, era muito difícil de criar um vínculo, assim, uma aproximação, pois eu sou uma pessoa de classe média baixa e preta. Porém, em quantas condições de estudo, eu expliquei para as crianças que se tratava de um colégio de altíssima cobrança. Foi então que recebi muitas e muitas perguntas. Vocês têm área para praticar esportes? Vocês têm uma cobrança muito alta nos seus deveres, afazeres do cotidiano? Todas elas foram respondidas de forma objetiva e bem explicada. Porém, a que mais me impactou foi a seguinte pergunta. Como você define a sua cor? Nunca tinha recebido essa pergunta na minha vida. Foi então que eu respondi para essa menina, que eu defino a minha cor como luta, beleza, força e realeza. Tanto é que eu passei por situações já de racismo em minha vida. Já fui chamado de homem macaco. Ainda existe uma forte luta a ser feita internamente no sistema. Essas ações terríveis não acontecem apenas no Brasil. Acontecem no mundo todo. Como é o caso de Vinícius Júnior, na partida do Real Madrid. Ele estava fazendo um bom jogo, porém a torcida do time adversário ficou chamando ele de macaco. E ficou indignado também. No lugar dele, eu ficarei indignado nessa situação. Porém, como consequência de sua raiva, de seu desrespeito, sendo desrespeitado diante dessas pessoas, ele foi expulso, levou uma chave de braço e nada foi feito com a plateia. No meu colégio, eu procuro deixar a minha marca nas coisas que eu adoro fazer. No esporte, especialmente o handball, a qual, junto com os meus colegas, eu os respeito, ajudo em seus erros, me esforço constantemente para dar apoio, assistência. E, além disso, eu sempre dou um toque aqui, cumprimento, quando eles fazem um gol, quando fazem um acerto de finta. E eles me respeitam. Com isso, eu ganho respeito deles. Tanto é que, em consideração, apesar do colégio não ter esse sistema de hierarquia de capitão, eles me consideraram capitão por conta do respeito e do valor que eu dou a eles e pela responsabilidade que eu carrego no momento dos jogos, incentivando eles. Também, é claro, na arte. Adoro desenhar, gosto de pintar, cantar, dançar e fazer as apresentações, como eu estou fazendo aqui agora. Bom, é claro que, de uma coisa, eu tenho total certeza. Tenho muito orgulho de ser uma pessoa preta nessa sociedade. Pois eu mostro todos os dias, quando acordo, que eu mereço os mesmos direitos, as mesmas oportunidades que todas as pessoas brancas têm. Sendo assim, a grande maioria não deve saber como é que é ver alguém de sua mesma cor, da sua mesma etnia, sendo morta, espancada, presa e humilhada por simplesmente dizerem o seguinte, estava agindo de forma suspeita, a suspeitamos por conta da sua roupa. Vamos ser sinceros, suspeitada por conta disso. isso aqui, da sua cor de pele. Então, não podemos ficar calados quando se trata desse assunto. Eu sempre vou refutar, vou criticar e vou me posicionar perante aqueles que são preconceituosos, que acreditam que precise existir o preconceito entre as pessoas. Por isso, eu luto pelos meus irmãos e irmãs todos os dias. não podemos, não vamos nos sucumbir perante a isso, pois não somos, eu não sou descendente de escravizados, de escravos. Eu sou descendente de reis, rainhas, guerreiros e guerreiras de uma forte nação. Os grandes diamantes africanos. africanos. Meu nome é Renan Reis de Oliveira Adão. Tenho orgulho de ser preto todos os dias. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.